Coloquei pasta de dentes no detergente e o que aconteceu foi incrível. Gente, hoje eu quero compartilhar com vocês uma dica rápida. É uma misturinha de creme dental com detergente. E se você precisa de uma dica para deixar o seu box do banheiro brilhando, não pode perder essa dica, combinado? Mas antes me conta, qual produto de limpeza não pode faltar na sua casa? Aqui na minha é o vinagre branco. E na sua? Para essa receita vamos precisar Uma vasilha, pode ser de plástico ou de vidro Uma colher de sopa de pasta de dente Meio vidro de detergente, qualquer marca Coloque tudo em uma vasilha e misture bem até ficar bem homogêneo E para tornar essa mistura ainda mais potente, adicione Uma colher de sopa de bicarbonato de sódio em 500 ml de água Misture bem e acrescente a mistura de detergente com a pasta de dente Essa mistura é ideal para limpeza do dia a dia Tirar o cheiro dos recipientes de plástico Lavar a tábua de carne E principalmente, limpar o banheiro Suas panelas também vão ficar muito mais brilhantes Quando você lavá-las com essa mistura E se você for ler o rótulo do detergente Lá está escrito Recomenda-se diluir em água Por isso, ele não perde a eficácia ao fazermos misturas com ele Agora, é só armazenar no recipiente do próprio detergente Ou em uma outra embalagem E você já pode utilizar Para você que quer uma dica para deixar o seu box brilhando Você vai gostar de saber que essa receita pode ser usada para limpar o seu box E a louça do banheiro Vaso sanitário, a pia Caso o seu box tenha muitas manchas Eu sugiro primeiro esfregar com uma esponja de aço seca Fazendo movimentos circulares Depois disso, borrife um pouco de vinagre E deixe agindo por 15 minutos E então, esfregue com essa misturinha Limpando com o auxílio de uma esponja Fazendo movimentos circulares Agora, é só enxaguar e secar bem Caso suas manchas sejam mais antigas Você pode esfregar a pasta de dentes diretamente no vidro E deixar agindo por mais alguns minutos E aí, gostou dessa dica? Quando você vai prepará-la aí na sua casa? Conta pra mim E se você tiver alguma outra receita caseira Que costuma usar na sua casa E que você gosta muito Compartilha comigo aqui nos comentários Que eu vou adorar testar aqui na minha casa E aí, gostou dessa dica? Quando você vai prepará-la aí na sua casa? Conta pra mim E se você tiver alguma outra receita caseira Que costuma usar na sua casa E que você gosta muito Compartilha comigo nos comentários Que eu vou adorar testar aqui em casa Aqui na tela, vou deixar pra você Duas dicas do canal Eu espero você no próximo vídeo Um beijo e até lá Tchau, tchau! E aí, tchau!